Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, eu só vim te falar Tô afim de você e se não tiver, cê vai ter que ficar E eu vim acabar com essa sua Pintinha de balada E dar outro gosto a essa sua Boca de ressargar Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo, a nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai morrer igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu disse eu vim acabar com essa sua Pintinha de balada E dar outro gosto a essa sua Boca de ressargar Vai namorar comigo sim Meu parceiro Aldo Cast Tamo junto Já tinha subido pro Brasil inteiro Vem com nós Bate na palma da mão, Itabuna Bate na palma da mão Vem com nós, vem com nós, vem com nós Que lindo Bahia Esse é o baile da Santinha Itabuna Vem com nós, vem com nós Vem com nós iremos Agora lá